Música Se tem um movimento de Deus que está em busca desse último eleito vai ser apresentado aqui agora o grande trabalho que Deus tem feito através das gravações da voz de Deus na pessoa do presidente irmão José Brana eu agradeço a Deus, agradeço também a ele por ter concedido esse privilégio de tê-los aqui para expor um pouco do que Deus está fazendo por nós nesses dias vocês podem sentar com vocês, irmão Anderson Deus abençoe, irmão Anderson tenha toda plena liberdade hoje é o dia da voz de Deus no Brasil, Carpina Deus abençoe Boa noite, irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo Amém creio que tudo que nós vimos aqui até agora já seria o suficiente para irmos para casa e contente feliz regozijando por tudo que nós vimos, ouvimos e como é simples a mensagem, né você vê que a história que o Mão Brana conta eles colocaram em prática aqui de uma forma bem simples bem simples a mensagem é simples você não tem que fazer nada extraordinário só tem que aceitar que é extraordinário Amém? Deus seja louvado eu estou muito contente gostei muito parabéns aos jovens toda essa equipe que fez esse trabalho realmente foi fantástico fantástico muito bom eu gostei muito muito Deus seja louvado continue abençoando vocês Amém agradecemos ao Senhor nosso Deus pela oportunidade de estar aqui hoje junto com vocês podendo expressar podendo falar podendo mostrar um pouquinho mais do que Deus tem feito através do Ministério de Gravações da Voz de Deus nós trazemos saudações do irmão José Brana cada um de vocês do irmão Billy Paul também eles estão bem de saúde estão trabalhando bastante ali na Gravações da Voz de Deus e também saudação do irmão Silas irmão Silas Braga e do irmão Vinícius que está ali no escritório e eu não posso esquecer de deixar uma saudação da minha esposa que está acompanhando aí também principalmente porque ela está acompanhando então eu não posso deixar de esquecer de transmitir a saudação dela Amém Deus seja louvado Costor José dos Santos muito obrigado mais uma vez por o Senhor nos convidar dar essa oportunidade para a gente apresentar um pouquinho do trabalho tem sido uma verdadeira bênção e honra poder servir a noiva de Cristo no Brasil por estes muitos anos tem sido uma alegria fantástica nos nossos corações o maior desejo do nosso coração é entregar a noiva de Cristo a verdadeira e inadulterada palavra de Deus trazida por nós por seu profeta o mensageiro da hora o irmão tem tanta gente aqui só um pouquinho mais um pouco já sou aprendeu como chama o nosso mensageiro William nós temos um testemunho de uma pessoa que estava enferma e foi orado por ela diversas vezes e ela não foi curada quando colocou uma fita para tocar uma voz saiu dessa pessoa que estava enferma e disse assim agora eu tenho que sair essa voz eu reconheço William William Sem dúvida muitos de vocês fizeram um sacrifício para estar aqui hoje e por isso desejamos agradecer-lhes e esperamos que ao finalizar esta reunião vocês sejam abençoado e estejam contentes por terem feito estes esforços há muita dificuldade para se locomover pessoas vieram de muito longe só ao Senhor Jesus Cristo mesmo para recompensar cada um de vocês o nosso objetivo aqui é ajudar os irmãos nosso objetivo é ajudar com o nosso trabalho nós temos procurado mostrar para as pessoas que temos apenas um motivo e objetivo que é distribuir a voz de Deus destes últimos dias que era ir em busca do último eleito quem sabe o último eleito não está aqui nesta noite nós não temos uma nova mensagem apenas apontamos para a mensagem o mensageiro que Deus escolheu antes da fundação do mundo para tirar seus filhos da confusão religiosa deste tempo então o nosso trabalho o nosso objetivo é ajudar os irmãos é fornecer para os irmãos aquilo que Deus enviou para nós nesses últimos dias aqueles que ainda não tem conhecimento temos passado a vida procurando fazer o que o Mombrando nos ensinou quando ele disse não se comprometa fora de uma só palavra desta Bíblia por isso queremos proporcionar a todas as pessoas que desejarem ouvir a voz de Deus uma forma para que ela possa ter acesso e ouvir a voz ouvir a voz do Senhor cremos que é absolutamente necessário dizer somente o que o profeta disse se começarmos a tirar palavras frases certos dizeres isso vai acabar em que? a palavra do Senhor para a sua noiva neste dia é a mensagem que Deus enviou através do seu profeta amém?